Olá, tudo bem? Vou apresentar para vocês uma solução bacana da Contac. Placa PCI Express que vai disponibilizar duas conexões SATA para você. Então se você tem aí uma necessidade de ampliar, colocar mais espaço dentro do seu computador através de HD, e já quer utilizar a tecnologia SATA, e vai lembrar que essa placa já aceita o SATA 2, aquele de 3 GB por segundo. Está aqui a solução. Uma placa que você vai conectar no seu slot PCI Express, vem com dois conectores SATA, dá para inclusive fazer RAID, isso mesmo. Você pode colocar dois HDs e fazer espelhamento de informação entre eles. Então meu amigo, quer solução? Com facilidade, produto plug and play. Ou seja, não precisa instalar Dragon, não tem dificuldade nenhuma. Plugou, funcionou, de alta tecnologia, que é o caso desses adaptadores, conversores de Contac, sabe onde encontrar, né? É aqui mesmo, na Tecno Plus. Compre o seu agora. Tecno Plus Channel.